Ah, caralho, caí junto com o meu canal, a gente fez lá. Hoje o Paita, olha o cabelozinho. Rapaz, se augusta, hein? É uma pelada atuada. E que eu recebo dois aviários, só na passão. E ele é perdido que sopõe nós. E quem já sofreu assim, se inscreve no canal aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.